Olá, boa tarde a todos os amados aí ouvintes do programa de Bem Pompão. Aqui é o presbítero Reni, aqui de Santo Antônio Jesus. E hoje estou vindo aqui nessa programação para poder falar um pouco aquilo que eu recebi do aperfeiçoamento do santo 007. Esse aperfeiçoamento do santo fala de visão. A visão que nós recebemos de Deus. E fala a questão do apóstolo Paulo, que ele fala lá em Atos, que não foi desobediente a visão celestial. E nós, como filhos de Deus, temos que seguir essa mesma visão, que é a visão da obediência aos princípios e aos ensinamentos de Deus. E aqui é colocado algumas situações da visão que nós precisamos que seguir. porque a Bíblia diz que pelo fruto a gente conhece a ave. Então, qual é a visão que nós temos tido? É uma visão de obediência? É uma visão de submissão? É uma visão de estar obedecendo os princípios que o Senhor tem nos ensinado? E aqui fala também do ministro do Senhor, que quando ele chega logo na vida da igreja, numa cidade, ele fica de costa para a igreja, onde a visão dele naquela cidade é ganhar as almas, gerar, apacentar. E depois, quando ele chega com uma certa maturidade, que ganha as almas no Senhor, ele passa a voltar a sua visão para dentro da igreja, onde ele vai cuidar daquelas ovelhas, daqueles eleitos, daqueles escolhidos que Deus tem em cada cidade. Então, nós, como servos, como ministros do Senhor, nós temos que estar de acordo com a visão de Deus, que é a obediência a todos os princípios que Deus tem trazido para cada um de nós. E Paulo, ele era uma pessoa salvo porque ele estava na lei, conhecia a lei, conhecia a lei, era o Cristo, mas no dia que ele teve aquela queda, aquele encontro com Jesus, que ele viu Jesus, a visão dele não mais se corrompeu. ele foi obediente aos ensinamentos de Deus até o fim, até cumprir todo o propósito que Deus tenha na vida dele. Que Deus possa abençoar as nossas vidas, que a gente possa estar dando uma olhada nesse aperfeiçoamento para nos aperfeiçoar e viver a visão de Cristo. Que Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos.